Durante todo o mês de novembro, os pais responsáveis pelos alunos que estão matriculados nas escolas da rede pública de Pouso Alegre devem procurar a instituição em que o aluno estuda para fazer a renovação da matrícula. O mês de novembro é o mês da renovação de matrícula. Ele é destinado a todos os alunos que frequentam as escolas públicas, estaduais e municipais. Desde os alunos da educação infantil de 4 e 5 anos até os alunos ao ensino médio, então da educação básica. Então são aqueles alunos que frequentam, os pais vão receber e já devem ter recebido essa ficha de renovação de endereço e que vai ocasionar também a renovação de matrícula desses alunos. Já do dia 30 de novembro a 4 de dezembro, começa o prazo de inscrição para os alunos do ensino fundamental, que vai do primeiro ao nono ano. As inscrições devem ser feitas pelos pais responsáveis que perderam o prazo de cadastramento, realizado em julho deste ano, e que desejam conseguir uma vaga para o estudante em uma das escolas da rede pública de ensino em Pouso Alegre. A inscrição vai ser feita nos polos e estes polos vão receber, vão ter pessoas que vão receber a inscrição dos pais ou dos responsáveis pelas crianças que vão frequentar toda a educação básica, ou seja, de primeiro ao nono ano. As inscrições para quem perdeu o prazo de cadastramento devem ser feitas nos seguintes polos. Na sede do Semeja, no centro de Pouso Alegre, na superintendência regional de ensino, na Secretaria Municipal de Educação, na Escola Municipal Jandira Tosta, no bairro Belo Horizonte, no bairro Cidade de Jardim, as inscrições podem ser feitas na Escola Municipal Pio XII, na Escola Municipal Terezinha Barroso Ardi, no bairro São Cristóvão. As inscrições também podem ser feitas em todas as escolas da zona rural de Pouso Alegre, localizadas nos bairros do Pantano, Servo, Algodão, Cruz Alto e Numaçaranduba. A relação dos alunos selecionados de acordo com o zoneamento de cada instituição de ensino será divulgada no dia 10 de dezembro, nas escolas em que o aluno foi selecionado. O prazo de matrícula será do dia 14 a 18 de dezembro. As escolas receberão a listagem dos alunos que fizeram o cadastro e as inscrições. Então, a prioridade dessa listagem vai ser para os alunos, vai ser o zoneamento. E o zoneamento vai priorizar os alunos que fizeram o cadastro, tendo vaga, entra os alunos de inscrição, mas os alunos de inscrição também não ficarão sem vagas. Os alunos que irão cursar o ensino médio em 2016 não precisam fazer o cadastramento escolar. Para estes estudantes é apenas necessário efetuar a matrícula, de 14 a 18 de dezembro, na escola onde o aluno foi selecionado. Ele vai ser direcionado automaticamente para a matrícula, do dia 14 ao dia 18 de dezembro. Quem é que seleciona os alunos do ensino médio? A subredendência regional de ensino, seguindo o critério do zoneamento escolar. Então, dia 26 e 27 de novembro vão ser publicadas nas escolas municipais a relação dos alunos que vão ser direcionados para as unidades da rede estadual, seguindo o critério do zoneamento. Já o prazo das inscrições para os alunos da educação infantil, que vai de zero a cinco anos, será do dia 30 de novembro a 4 de dezembro. A inscrição deve ser feita nas instituições municipais de ensino de Pouso Alegre que ofereçam a educação infantil. A educação infantil é a nossa prioridade, porque ele não foi feito cadastro, não houve cadastro para a educação infantil. Então, esse período do dia 30 de novembro ao dia 4 de dezembro, é muito importante para todos nós da rede municipal de educação, porque a educação infantil é exclusivamente do atendimento, o atendimento dado à educação infantil é o município. Então, nós precisamos planejar o atendimento a essas crianças. Então, nós pedimos encarecidamente às famílias que quiserem os seus filhos frequentarem a educação infantil de zero a cinco anos, que procurem as unidades escolares de educação infantil, desde as creches até as unidades escolares que oferecem educação infantil de quatro, cinco anos.